Fala galera do canal Multigames! Aqui quem fala como sempre é seu amigo Diego Mult. Eu espero que todo mundo esteja beleza. Para quem está assistindo o vídeo eu desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Mais um vídeo começando aqui no seu canal Multigames. É um vídeo que chegou agora a pouco. E foi um item que eu irei completar com fé em Deus o que eu estou colecionando. Beleza? E antes de mais nada, antes de começar o vídeo, quem curtiu, dê o seu like. Se inscreva no canal que é muito importante para eu continuar a fazer mais vídeos. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e clique no sininho para receber as principais notificações. Antes de começar esse inbox, eu vou proferir algumas frases que foram marcantes nesse anime. Beleza? E algumas que eu separei aqui. Tô na área, se derrubar é pênalti. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou a metade. Para o bonde que Isabel caiu, para o mundo que eu quero descer. Não conheci outro mundo por querer. Outra. A flor tem que ser de cerejeira. E o homem tem que ser o ábara. Idiota. É papel higiênico. Foram feitos para serem usados e jogados fora. Mas o que é que você quer aqui? Poxa, chupacabra. E dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Dois dos meus colegas morreram acidentalmente. Nesse caso, qual é a regra do jogo? Vira aí galera. Foram frases muito marcantes. E que alegrou a rapaziada naqueles anos 90. Os gloriosos anos 90. Que passou esse anime. Como vocês devem saber. Esse anime nada mais do que é. É Yu Yu Hakusho. Eu estou aqui com meu álbum. E eu irei. Finalmente. Completar. O álbum. Beleza? Então vamos ver. Aí galera. O pacotinho aí. É. Antes de eu abrir o. O. O pacote. Veio aqui por carta registrada. E. Eu fiz essa negociação. É. No mercado livre galera. Beleza? Tá aí o meu endereço. E o endereço do rapaz. O. Eu fiz essa negociação. Em. Santo Antônio da Planantina. Paraná. O nome do rapaz é Francisco. É. 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 Eu irei. Se possível. Colocar na descrição. O. O. O anúncio dele. No mercado livre. E. Também. Falar um pouco desse anime. Esse anime. Foi. É. É. Feito. Pela. Produtora. Pierrot. Que é a mesma. Produtora do. De Hunter. E Hunter. Né. E. Também. Do mesmo. É. Autor. Do. Do. Do anime. O nome dele. É. É. Yoshiro Tokashi. É. Esse anime. Foi produzido. Em. Em. Não. De 90. A. 1994. E. Lá. No Japão. Ele. Foi. É. Televionado. Pela. Fuji TV. E. Aqui. No Brasil. É. Para. Galera. Que. Que. Curtia. A. Extinta. Rede. Manchete. De. Televisão. Ele. Ele. Foi. Ele. Foi. Passado. Logo. Depois. Do. Do. Sucesso. Que. Fez. Os. Cavaleiros. Do. 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 Depois da saída do colégio, que ele teve uma discussão com o proprietário do colégio, aí ele, quando foi voltar para casa, ele viu, avistou, quer dizer, uma criança brincando com a bola. E quando a criança jogou a bola, ele deu a advertência. Ei, criança, sai daí, sai desse perigo. Só que aí o menino, deixando a bola, caiu no meio da pista. E para ele não deixar a criança morrer, ele foi com tudo na frente do carro. Infelizmente, Yusuke faleceu. E para ele retornar, ele deveria ser, antes de mais nada, o detetive espiritual e também fazer as missões. E essa é a história que vocês bem sabem, né, galera? Então é isso. Vou abrir aqui o pacote para mostrar as figurinhas que vieram. Vou abrir aqui o pacote para mostrar as figurinhas que vieram. O pacote é aberto, galera. As figurinhas. Ele foi muito cauteloso por mandar as figurinhas, galera. Veio bem assim, galera. Muito gente boa. Agora eu vou ver se eu consigo tirar aqui e mostrar para vocês, beleza? Volto já, galera. Tchau. 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 Obrigado.